E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre começou a anunciar na B2W, mas não tá tendo venda? Então fica aí comigo nos próximos minutos que a gente vai falar um pouquinho de quais podem ser os motivos pra você verificar na sua conta o que pode estar acontecendo. Então, vamos lá! Bom, antes de mais nada, 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 se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like aqui se você gostar e vamos falar um pouquinho sobre venda na B2W, tá certo? Falando sobre efetivamente a B2W, o que pode estar acontecendo, né? Você já começou a anunciar os produtos e as vendas não saem, certo? Então, vamos falar quais são os motivos e eu quero que você verifique aí. Primeiro de tudo, tá? Quais produtos que você anunciou na B2W? Esse é o primeiro ponto, tá? Tem gente que parte pra ir, pra vender em outros marketplaces e aí pega a curva Z, D, B que é a que tá mais fácil, é a que tá mais pronta, é a que tá mais ali certinho pra colocar fazer kit, às vezes é chato e o cara não quer e ele pega os produtos do jeito que ele não tá acostumado a vender e quer colocar naquele canal de venda Esse é o primeiro ponto Segundo ponto, o canal que você mais vende tem quantos produtos anunciados e outra, quantos produtos você desceu efetivamente pra esse novo canal, pra B2W ou qualquer outro canal Tá? Então, pra B2W você trouxe quantos produtos? Esse é um outro ponto Uma outra situação que pode estar acontecendo Se os seus produtos realmente foram cadastrados Você entra lá no portal da B2W mesmo, quando você vai em produtos Esse produto não tá parado numa pendência de preço, não tá parado numa pendência de estoque Não tá com erro, realmente foi reprovado Ou ele tá em PI, que é pendência interna, tá? Pendência interna é porque ele tá sendo cadastrado Vai dar certo, já já ele tá lá, ele tá no aquecimento, né? Subindo ali pra poder efetivamente começar e entrar na B2W Agora, quando ele tá com pendência de preço, pendência de estoque Você tem que corrigir esses erros Quando ele tá reprovado, você tem que entrar no produto e entender o motivo da reprova Se esse produto nem apareceu lá na parte de produtos, né? Então ele tá parado antes ainda, ele tá parado na Skyhub E aí você vai na Skyhub e dá uma olhada no motivo pelo qual ele ficou parado na Skyhub Pra você poder agir no problema e corrigir Então esse é um outro ponto Tem gente que fala, nossa, eu mandei produto pra lá, mas não tô vendendo Meus produtos todos não tão aparecendo Se ele não tá aparecendo, algo aconteceu e você tem que investigar, tá? A B2W não vai te ligar e falar Nossa, amigo, você mandou 50 itens e 35 ficaram parados Eles têm mais de 20 mil sellers pra olhar, né? Então o sistema já dá esses avisos automáticos A gente só precisa acostumar a enxergar, tá? Uma outra questão importante pra gente verificar São com relação aos indicadores da sua conta A sua conta é nova, tá? A gente tem que analisar se os produtos que nós vendemos Nós somos vendedores exclusivos E se você realmente, tipo, se você é um vendedor exclusivo Se você é um fabricante, você vende aquele produto Só você vende, teu produto ainda não tá tendo relevância E talvez você tenha que ativar alguma forma de ads Pra ganhar relevância mais rápido e poder subir Você tem participado das ações de marketing Que também trazem uma relevância pra sua oferta? Esse é um outro ponto Então entra lá em vendas, promoções Tem todas as promoções que estão disponíveis Verifica se não é interessante você participar Pelo menos com a tua curva A Dos outros canais dessas ações de marketing, tá? Isso aí são pontos importantes pra gente olhar Uma outra questão que você tem que analisar É se você entrou efetivamente nas buy box Que é o que a gente chama de dar match Pode ficar um pouco obscuro Mas a gente vai ter outros vídeos falando sobre buy box Falando sobre notas seller index A gente vai ter outros vídeos aí Que vão vir na sequência dessas próximas semanas Onde a gente vai falar sobre isso Inclusive até sobre o ads Mas você identificou se dentro da Quando você bate teu produto na busca lá Vamos falar que você venda aí carrinho Enfeite carrinho, decorativo Quando você acha esse produto na busca Você tá dentro da buy box, né? Você tá junto do botão de comprar Dividindo ali com aquelas outras empresas Esse item aqui Que é o que veio primeiro nas buscas Ou você tá numa caixinha sozinha Onde só você está Então isso é um outro ponto Extremamente interessante Que você tem que cuidar E a gente vai falar um pouquinho mais Sobre a buy box no outro vídeo Certo? Então pega aí esse Volta aí, vai anotando Vai pausando o vídeo E faz esse checklist pra você entender Como que tá o seu desempenho Na B2W efetivamente Se você não vende na B2W ainda Aqui embaixo tem o link Pra você se inscrever Lembrando que MEI pra cima Pode vender na B2W Eles só não aceitam pessoa física Então se você é MEI pra cima Você pode vender Desde que você tenha No seu estado, município aí Certificado digital A1 Beleza? Então tendo certificado digital A1 É mais fácil de ser aprovado Porque você vai ter que usar Para as assinaturas Certo? Esta é a regra a priori Existem exceções à regra? Sim, mas eu não gosto de falar de exceção Tá? Gosto de falar de regra Beleza? Então, grande abraço pra você E vamos pra cima Bora aumentar essas vendas aí na B2W Valeu!